Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E agora vamos pra algumas novidades da garotada. A nova geração do Sub-20 está dando o que falar na academia de futebol. E jogadores como Riquelme, Luíde, Gauan Santos e Estevão William estão sendo motivo de vários comentários nos bastidores da academia. Inclusive ontem eliminaram o Florminense na Arena Barueri com aqueles golaços que só eles andam fazendo ultimamente. E olha que esse quarteto tem tudo pra nos trazer a terceira copinha seguida do verdão. E entre os nomes mais falados pelos torcedores está o do centroavante, Luíde, que é uma verdadeira cria da base. E há muito tempo está no verdão, isso desde o futsal. E assim como o Estevão que está na lista dos procurados pelo PSG. E ao contrário das especulações, preparem-se porque o Palmeiras não vai conseguir vender mais ninguém no mesmo valor do Ender. Apesar de que essa nova geração que está chegando aí ainda possa surpreender muita gente. E me arrisco a dizer que vão trazer mais resultados em campo do que esse atual grupo de garotos que está no elenco profissional. Pois até agora só existe uma grande frustração da diretoria que deixou de contratar nomes certos acreditando que ao colocar esses garotos pra brilhar eles fossem dar conta do recado. E torço muito pra que nessa reta final algum deles seja o nosso talismã e faça a diferença. Pois ainda dá tempo pra conseguirem fazer história assim como foi com a antiga geração que até em clássicos decidi. Alguém aí se lembra desses nomes? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. E que muito amo esse nosso canal.